A informação e o diagnóstico precoce ainda são as melhores ferramentas na luta contra o câncer. Sabendo disso, o Judiciário de Mato Grosso realizou o webinar, uma palestra online, para falar dos mitos e verdades sobre o câncer de mama. O número de óbitos pela doença muito grande é o principal tumor na mulher. Estatisticamente, em torno de uma em cada dez mulheres vão desenvolver câncer durante a vida. Então, não é uma situação incomum. E aí a importância de realmente conversar sobre isso, saber o que é, para que saiba enfrentar e saiba diagnosticar precocemente. E qual a relação do fator genético hereditário com o câncer? Esse foi um dos mitos abordados. A gente sabe que 20% dos cânceres de mama, eles estão relacionados, sim, à alteração genética. Mas 80% deles, eles são esporádicos. Ou seja, ele pode acontecer em qualquer mulher, em qualquer faixa etária. Geralmente, acima dos 40 anos é mais comum, mas pode acontecer antes disso também. Então, não é porque não tem ninguém na família que tenha câncer de mama que você não vai ter. Os especialistas alertaram sobre os cuidados que a mulher deve ter. Geralmente, o câncer de mama não dói. O início dele é insedioso, ou seja, você não sente nada. Na maioria das vezes, você pode sentir um ódulo. Você pode ter saída de secreção pelo mamilo. A gente chama isso de descarga papilar. Essa secreção, geralmente, ela pode ser sanguinolenta. Alterações na coloração da pele, vermelhidão, hematomas, apaulamentos, retrações. Além do Outubro Rosa, o programa Bem Viver, do Judiciário de Mato Grosso, realiza várias campanhas de prevenção nas 79 comarcas do Estado. Só quem está na família, às vezes, não é só a pessoa, é que sofre. E hoje, com a prevenção, com toda a tecnologia que nós temos, isso há uma possibilidade de sobrevivência de mil por cento. E as nossas servidoras só terão a ganhar com isso. E hoje, com a prevenção, com toda a tecnologia que nós temos, isso há uma possibilidade de sobrevivência de mil por cento.